Um dossiê publicado por três das mais representativas associações da comunidade LGBTQIA+, brasileiras, revelou os números das mortes e das violências cometidas contra essas pessoas no país em 2022. Os números colocam o Brasil como o país mais violento do mundo contra essa comunidade. Para falar sobre os dados dessa pesquisa, eu recebo agora a coordenadora-geral da Associação Acontece Arte Política LGBT+, Pietra Fraga do Prado. Olá, Pietra, bem-vinda ao Cidadania, obrigado pela sua presença no nosso programa na TV Senado. Oi, bom dia, muito obrigada, eu que agradeço o convite e o debate tão relevante para a nossa comunidade. Pietra, vamos começar por uma pergunta bem básica, mas é que é bom para as pessoas que estão assistindo a gente saber, a gente tem essa sigla, né? LGBTQIA+, no relatório está como LGBTI+. Você podia falar para as pessoas que comunidade é essa que está representada por essa sigla? Na verdade, a sigla não dá conta da diversidade que a gente tem em formas de ser, em formas de amar, mas a gente precisa nomear em questões de políticas públicas, né? Para conseguir ter a garantia dos nossos direitos. Então, essa comunidade é representada por lésbicas, gays, mulheres transexuais, travestis, homens trans, pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, é múltiplo, é muito plural, tão complexo quanto todo ser humano é. É a diversidade representada, né? Exatamente. Então, vamos lá. Agora, já falando um pouco sobre o dossiê. Logo no começo, no prefácio do dossiê, tem uma expressão que me chamou a atenção, que fala em LGBTI fobia estrutural. Como é que você define essa expressão? Certo. A gente adotou esse conceito, transferiu para a comunidade LGBT, a partir da definição do conceito de racismo estrutural do nosso atual ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Ele compõe, o conceito trata de estruturas que solidificam uma ordem política, uma ordem econômica, uma ordem social, que afasta as pessoas LGBT, as pessoas negras dessa estrutura e vulnerabilizam essa população, essa comunidade. Então, é um preconceito que está nas instituições, que está nas estruturas da nossa sociedade. Agora, o documento fala em 273 mortes violentas contra a comunidade LGBTI+. Sim. Dentro desse número de 276, que é um número elevado, a gente tem um número de suicídios. O relatório está muito bem estruturado, os dados são colocados de forma bem clara. E desses 273, 30 suicídios. Isso. Por que o Observatório das Mortes e Violências contra a Comunidade LGBTI+, colocou o suicídio como uma das categorias de morte violenta? Primeiro, eu agradeço essa pergunta, porque a gente precisa falar mais sobre suicídio na mídia. Claro que, seguindo um protocolo, porque é um assunto muito delicado. Mas a nossa escolha no dossiê de integrá-las a um número total é por entender que é um sofrimento determinado socialmente. Então, não é porque a gente é doente em si, que a gente tem questões psicológicas por ser quem a gente é, por amar quem a gente ama, mas é por estar em contato com a violência cotidianamente. Então, é o preconceito que nos adoece, é essa violência que nos adoece e pode causar em um grau último, elevado, um sofrimento de querer tirar a própria vida, de não aguentar essa violação de direitos. E no nosso dossiê, a gente coloca dois dados que são muito relevantes para entender o porquê que a gente também coloca e considera essas mortes. Que o Conselho Federal, acho que é o Conselho de Psicologia de Alagoas, fala que pessoas que estão dentro do espectro da diversidade, que são LGBT e mais, elas têm uma frequência muito maior de deação suicida e de consumação do suicídio, de realizarem o suicídio, do que pessoas heterossexuais, do que pessoas cisgêneras, é uma vulnerabilidade maior. E um instituto muito renomado de prevenção a suicídio nessa comunidade, que chama Trevor Project, diz que uma pessoa, ter uma pessoa, seja familiar, seja amigo, na convivência, que acolhe a pessoa, que respeita a pessoa, reduz em 40% a chance dela se suicidar. Então, aí a gente já entende muito a importância de a gente trabalhar com famílias, com a sociedade no forma geral, porque é uma questão de saúde pública. Então, mesmo a pessoa se matando, é uma doença que vem de fora, é uma doença não. Resultado de uma pressão, enfim, de toda essa situação que vocês colocam dentro do dossiê, isso está muito bem explicado. Agora, tem um gráfico que vocês vão fazendo esse monitoramento desde 2000 até 2022. Eu percebi que de 2000 até 2017 há uma curva ascendente, mas de 2017 para 2022 a gente tem uma curva descendente, com uma variação que sai dessa curva de 2020 para 2021, quando a gente tem um aumento, eu tenho até os números aqui, de 2020 para 2020, de 216 para 316. Aí teve um aumento, mas ainda assim, se a gente olhar a curva do gráfico, ela vem reduzindo de 2017 para cá. Isso indica que há um avanço no respeito a essa comunidade? Como é que vocês leem esses dados que estão publicados no relatório? Em termos de políticas públicas, ainda não há um avanço, não é por uma melhoria na segurança pública em relação à nossa comunidade que esses dados têm variado. São muitas questões para avaliar esse gráfico, não adianta só olhar para ele para entender. E a primeira coisa que eu preciso dizer em relação a essas variações tem a ver com uma limitação metodológica que a gente enfrenta atualmente, que é a gente coleta esses dados por notícias jornalísticas. E nem todas as cidades têm veículos de comunicação para a gente conseguir identificar essas mortes. Nem todo Estado tem documentos e formas de coletar esses dados para a gente identificar e ter acesso institucional. Por exemplo, no Maranhão e no Ceará, que aumentaram os dados ultimamente, não necessariamente é um reflexo do aumento da violência nesses lugares. Na verdade, se trata mais da gente estar conseguindo melhor identificar, porque a gente tem nas delegacias uma investigação desses casos. Tem um termo lá que eles preenchem, foi morte por LGBTIfobia. Em outros estados a gente não tem isso, então dificulta nosso processo de acessar e monitorar esses dados. E aí é nesse sentido que a gente faz um apelo sempre aos órgãos governamentais de se aliarem à nossa questão para coletar e sistematizar esses dados para a gente sempre se aproximar mais da realidade, para dar conta da realidade que está acontecendo dessa violência. A nossa hipótese maior é que esteja muito subnotificado ainda esses dados, embora eles já sejam extremamente chocantes. Mas embora a gente tenha essa situação institucional ou a falta de dados oficiais que é mencionada no relatório, em termos de sociedade, numa percepção mais, até pessoal, mais subjetiva, você acha que a sociedade brasileira está se tornando mais tolerante com essa comunidade? Daí eu trago aqui, até antecipando algumas outras perguntas que eu teria para fazer. Nessa legislatura, nós temos na Câmara dos Deputados, nós tivemos a eleição de uma deputada travesti, a Erika Hilton, de uma outra deputada também por Minas Gerais, também representativa da comunidade, mais uma representando as mulheres trans e travestis e mulheres transexuais, que são justamente o grupo mais vulnerável, elas têm uma representação política hoje na Câmara dos Deputados, uma representação federal. Você acha que a sociedade está melhorando nesse sentido? Embora no campo institucional vocês não vejam esses avanços, você acha que a sociedade brasileira está se tornando mais acolhedora, menos violenta contra a comunidade LGBTQIA+. Acho que é uma perspectiva um tanto controversa, porque em termos da rede em que eu estou incluída, sim, com certeza. Vejo muito adolescentes muito mais respeitosos, interessados em entender a causa, não no sentido de converter eles a serem LGBT, mas de entenderem que existem múltiplas formas de existir e de estar no mundo. mas também a gente viu recentemente que conforme a gente se coloca mais na sociedade, nas instituições, a gente também recebe uma violência maior, né? Parece que a violência sai do armário também. Então, isso varia muito do contexto das pessoas, mas eu tenho uma aposta muito grande de que isso, e uma esperança também, de que isso, a gente vai conseguir passar por esse desafio. E é uma conquista já do nosso movimento, terem essas mulheres trans como deputadas, né? Eu citei a Erika Hilton, não me veio à memória na hora, mas você está até com a justiça, a Duda Salabert também, de Minas Gerais. E aqui também, no Senado, a gente tem o senador Fábio Contarato, Fabiano Contarato, perdão, ou Fabiano Contarato, que também é um defensor da causa. Então, quer dizer, a representatividade está colocada aí. Por falar em senador aqui do Senado Federal, teve um projeto de lei aqui no Senado e no IBGE, no censo do IBGE de 2022, houve até uma disputa, Ministério Público, Justiça Federal, para inserir nos questionários do censo, perguntas sobre orientação sexual, identidade de gênero também. Bem, essa iniciativa, nessa medida, acabou que, no último censo, não vingou. Eu queria saber, como é que vocês enxergam? Seria esse um instrumento eficaz para a falta de dados oficiais que é mencionada no relatório, que acaba sendo até uma lacuna por parte do Poder Público, segundo apontamento do observatório, e, ao mesmo tempo, acaba fragilizando o próprio trabalho de vocês. Com certeza. Porque ficam dados não oficiais. Uma medida como essa, de colocar no censo perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual, ajuda, enquanto medida, para melhorar essas informações oficiais? É extremamente relevante ter essas perguntas, porque a gente precisa identificar quantas pessoas têm, onde elas estão. Embora, muitas vezes, na casa dessas pessoas, há preconceito e elas não podem ou não conseguem se colocar porque é um representante que responde essa pergunta. Então, às vezes, elas têm medo de se assumir e um medo muito válido por sofrer violência. Então, a gente precisa trabalhar melhor até a forma de aplicar essa pesquisa para conseguir, de fato, coletar essas informações. E é importante eu dizer que, para você, LGBT+, não há risco nenhum de colocar esse, de assinalar uma diversidade nessa pesquisa. É extremamente relevante para a gente avançar na defesa dos nossos direitos. Não teria, nesse caso, uma violação à privacidade da pessoa, dela se sentir, ter que fazer uma revelação tão íntima? Acho que isso é muito mais parte de um tabu de falar sobre essas questões do que uma questão de privacidade. É um dado que a gente precisa ter acesso, que a gente precisa falar sobre, que o medo que a gente tem é pela violência e não de se colocar, é algo extremamente natural. Vocês, a alma, todo mundo que é heterossexual não precisa falar disso porque é entendido como normal, como padrão. E não é. É muito complexo essa... Pietra, uma outra questão aí, voltando ainda nessa parte também que diz respeito à questão institucional. Tem uma outra expressão que eu achei interessante que está colocada no relatório, eu falo em LGBTIfobia institucional. Certo. No caso, a gente teve... Eu vou citar dois marcos importantes institucionais, no caso do Poder Judiciário. Em 2019, o STF equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo. E em 2022, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a Lei Maria da Penha passe a valer também nos casos de violência doméstica contra mulheres trans e travestis. Inclusive, obrigando o atendimento em delegacias especializadas de atendimento a mulher que também acolham os casos de violência contra mulheres trans. Isso não mostra um contraponto a essa chamada LGBTIfobia institucional? Ainda não. Mas é um avanço? Com certeza. Isso a gente não pode questionar. Mas a gente ainda tem muito a avançar. A gente, inclusive, ontem estava numa audiência pública com a Erika Hilton, no Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, discutindo o avanço da Lei Dandara, para se retirar ali do racismo da parte da lei conjunta e ter uma lei específica da LGBTIfobia, para a gente criminalizar esse preconceito institucionalmente. E eu acho um tanto engraçado, né? Engraçado não, um tanto trágico, a Lei Maria da Penha é só agora reconhecer mulheres trans como dentro da categoria mulheres. Não precisaria ter essa distinção mulheres cis e trans. Elas são mulheres e pronto. Esse direito devia estar garantido desde que essa lei foi colocada, né? Mas é o tempo todo a gente precisando reafirmar e trazer essa diversidade e nomear para ver se enxergam a gente, né? Ainda dentro dessa questão sobre a chamada LGBTIfobia institucional, há um reconhecimento no próprio dossiê dessas iniciativas do Poder Judiciário, que são avanços institucionais da comunidade LGBTQIA+. Mas o relatório aponta uma inércia do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Eu queria que você falasse sobre isso. O que vocês enxergam como essa inércia? O que você teria a dizer para o Parlamento? A gente está aqui no programa Cidadania. A TV Senado, a democracia todo dia. E aqui você tem esse espaço de fala. A gente precisa avançar muito nessas pautas, né? Essa inércia vem também de um governo anterior que desmontou as nossas políticas, que desmobilizou os avanços nesse sentido. E, por exemplo, tem várias políticas que não só dentro da pasta de direitos humanos que a gente precisa discutir. A gente é humano e a gente deveria estar sendo considerados em todos os ministérios, na saúde, no lazer e na cultura, extremamente relevante para a nossa saúde, inclusive. E, por exemplo, uma questão é a discussão ser autorizada, ser considerada normal sobre o respeito à diversidade nas escolas, que é algo que a gente ainda enfrenta muita resistência e é interpretado como se a gente estivesse querendo converter crianças a serem LGBT e mais ou outras pessoas. E não é disso que se trata. Se trata de um respeito à diversidade, entender as múltiplas formas de amor e está tudo bem discutir sobre esse assunto, né? De forma muito natural. O dossiê, como eu mencionei no gráfico, a gente tem de 2000 até 2022. Então, existe ali uma variação de números, um monitoramento que me parece, aí até uma outra pergunta, em 2000 o número que o dossiê revela é bem mais baixo do que em relação a 2017. Isso é um avanço do trabalho de vocês que conseguiu começar a melhorar a coleta desses dados ou você acha que seria um reflexo do comportamento da sociedade? Acho que se trata mais de um avanço da nossa organização coletiva em coletar esses dados do que necessariamente um reflexo social, que eu acho que é uma leitura que a gente vai conseguir a partir de dados oficiais. Uma coisa que eu preciso mencionar ainda referente à pergunta anterior é que a gente conseguiu, né? Duda Salabert, Erika Hilton, representantes, mas ainda são muito poucos em relação a todas as pessoas que estão lá, né? Literariamente são homens, homens brancos que estão nesses espaços e que, infelizmente, não olham para as nossas necessidades, embora eles tenham o dever ético e responsabilizado de exercer essa função de olhar para a gente e considerar nossas demandas. Quais os objetivos da publicação desse dossiê que vem se repetindo ano a ano, tem ganhado espaço na mídia? Certo. O que o Observatório e as associações esperam obter a partir da publicação desse dossiê, a partir das visitas que vocês têm feito aqui ao Poder Legislativo e dos números que são apresentados? Em seu final último, o nosso objetivo é a erradicação da LGBT e fobia. É simplesmente a gente ter nosso garantido de vida, aliás, nosso direito garantido de vida. Mas, para fazer isso, a gente precisa, primeiro, monitorar essas mortes e violências, a gente precisa identificar os contextos que elas acontecem, as idades das vítimas, sem espaço público, sem espaço privado, para conseguir olhar as demandas e formular e intervir nessa realidade, para criar estratégias de prevenção, para criar formas de criminalização mais robustas, mais eficazes. Nesse contexto, a aproximação das associações com o poder público para que esses dados sejam revelados tem gerado alguns avanços? Vocês têm conseguido aproximar um pouco mais para que esses dados comecem a ser coletados também pelo poder público? É justamente isso. A partir dessa retomada nossa nesses espaços, a gente conseguiu, inclusive, esses últimos dias aqui em Brasília, nos articularmos e conversar com pessoas que estão, que são LGBT e estão nesses espaços, na segurança pública, como a Erika Hilton, como Rita Von Hunt, várias pessoas, para articular e avançar nessa metodologia, nesses dados oficiais. Foram sementes que a gente plantou. E aí agora, daqui para frente, que a gente vai perceber o que vai, de fato, germinar, né? Mas, é um primeiro passo. Pietra, eu trago sempre uma pergunta aqui para os convidados do Cidadania, sempre que possível, uma pergunta que tem muito a ver com todos esses dados que você está trazendo aqui. É a pergunta que fala do nome do nosso próprio programa, né? Então, para você, nas suas palavras, o que é Cidadania? Olha, eu poderia destrinchar muito sobre isso, assim, são conceitos que, quanto mais tempo passa, a gente vai complexificando o nosso próprio entendimento, né? Mas, Cidadania é a qualidade de ser cidadão e ser um sujeito que assume seus deveres e direitos na sociedade, né? Eu quero aproveitar os nossos últimos minutos também para divulgar um número de denúncias. A pessoa que quiser denunciar qualquer tipo de violência contra a comunidade LGBTQIA+, ligue para o DISC-100. As denúncias são feitas de maneira anônima, o serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia e é importante que ao saber de uma violência, violência contra qualquer pessoa é intolerável. Então, fica o número que é o número próprio para esse tipo de denúncias para todo cidadão, todo cidadão que acompanha o nosso programa e para participar dessa luta, né? Um país mais seguro para todos. Sim, todos, todas e todes. Pietra, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Cidadania. Eu vou pedir na sua despedida que você dê o nome das três associações que fizeram parte dessa pesquisa. Eu mencionei que foram das três das mais representativas das associações. Eu vou pedir que você cite os nomes dessas associações e eu me despeço das pessoas. Certo. O observatório é organizado pela ANCRA, pela Acontece Arte Política LGBTI+, e pela ABGLT. Eu vou pedir licença para mostrar aqui o nosso dossiê, na verdade, em si, né? E aqui o marca página que a gente distribuiu e comentar sobre a relevância e a importância que a gente tem das doações de pessoas físicas para a gente continuar esse trabalho, para a gente conseguir avançar na metodologia e se mobilizar ainda mais para ter simplesmente o nosso direito de vida garantido. Então, eu peço a você que está aí nos assistindo, se você entende a importância desse debate, dessa discussão, se você quer proteger pessoas LGBTI+, nos ajude. Faça uma doação recorrente e vamos integrar juntos esse movimento. Muito obrigado, Pietra, mais uma vez. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações, acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto